Bom, hoje é um dia de muita tristeza, muita tristeza para a Universidade de Brasília, que perdeu um grande homem, um grande professor, pesquisador, gestor, e especialmente para mim, por ter perdido também um amigo. Eu conheço o professor Lauro há 30 anos, comecei a atuar a convite dele na época da COPEV, cuidando do vestibular da Universidade de Brasília. Não tem como não lembrar hoje as madrugadas que nós passávamos no CPD, acompanhando a correção das provas do vestibular. Para logo ter a lista de redações para serem corrigidas, e nós íamos fazer o que a gente chamava de pescaria das redações, envelope a envelope de provas, selecionar quais eram as redações que deveriam ser corrigidas para não atrasar nunca o resultado do vestibular. Já se passaram três décadas, e hoje essa lembrança vem muito nítida. O meu ingresso na área de avaliação se deveu a Lauro Mori. Ele é quem me convidou para fazer parte da equipe do CESP, depois, quando o CESP foi criado. Ele foi o mentor do CESP, o mentor do PAES. Fazer parte dessa equipe sempre foi uma honra muito grande. Lauro, nós todos devemos muito a você. E eu particularmente devo muito. Sentirei muita falta. E obrigado por tudo que você fez nesta vida, por essa universidade, e também por mim. Descanse em paz. Obrigado. 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 Obrigado.